Oi, gente! Roberto Relubíscaro aqui. No outono de 1888, cinco assassinatos de mulheres abalaram Londres e acabaram virando uma febre mundial, uma obsessão que dura até hoje, século XXI, até 2024, que são aquelas mortes causadas pelo mais famoso de todos os assassinos em série, Jack the Ripper, Jack o Estripador. Pra você ter uma ideia, tem uma palavra em inglês que nasceu disso, né? Ripperologist. Existem pessoas que são ripperologistas, né? Elas estudam só coisas amadores, estudam Jack o Estripador. A autora do livro que eu vou comentar aqui, a Hayley Rubenhold, ela contatou diversos ripperologists, até porque há outros rippers na Inglaterra e no mundo, né? Outros estripadores, essas pessoas estudam também. Whitechapel, na época, era um bairro bastante pobre. Você tinha a parte de classe média baixa, muito imigrante judeu e muito imigrante eslavo, ou seja, era um lugar onde a população não era totalmente favelada, porque uma parte era uma favela mesmo, islã, tá? Mas a parte que não era favelada não era lá muito socialmente bem estabelecida, tá? Ou era vítima de preconceito e tal. E havia a parte pesada, a parte mais pobre, na qual ficavam aquelas ruas tipo Flower and Dean Street, e a mais famosa delas, Dorset Street, que durante muito tempo, tem até livro, foi chamada a pior rua, a rua mais perigosa do Reino Unido e tal, não sei o que, né? Isso no auge do Império Britânico, no período vitoriano, em Inglaterra, lotava de dinheiro, né? Era o maior império do planeta. Só que a pobreza era, assim, infindável. Foi naquele lugar lá em que o Jack o Estripador matou as tais cinco canônicas, tá? Existem outras vítimas, outros assassinatos. É que tinha muito assassinato. Então, algumas pessoas acham que o Jack matou mais do que cinco. Só que as tais canônicas foram cinco mulheres. Então, este livro aqui, que se chama The Five, a Cinco, The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper. Eu li em inglês, não faço a menor ideia se isso saiu no Brasil, tá? Mas, então, as vidas não contadas das mulheres assassinadas por Jack o Estripador. Porque, assim, faz mais de 120, 130 anos que essa história aconteceu e você tem, assim, trocentos mil livros, filmes, peças, adaptações para cinema, inspirações, sobre o Jack o Estripador, nas quais essas mulheres são apenas citadas. Não havia ainda uma biografia delas, tá? Essa autora, historiadora, fez um trabalho de caçar agulha no palheiro, porque essas mulheres eram bastante pobres, paupérrimas, às vezes. Especialmente, para terminar, em Whitechapel, a gente vai falar um pouco sobre isso aí, elas tinham que beirar a indigência. Então, aí, ela usou certificados de nascimento, registros em albergues, as famosas workhouses, que a gente tanto lê em livro do Charles Dickens, vai descrever aqui nesse livro, na parte histórica, assim, como era o funcionamento das workhouses, por isso que eles tinham medo de ir para as workhouses, era horrível, né? Em uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, em vários pedaços da Inglaterra, e também teve que ser feita na Suécia, uma das vítimas canônicas foi uma imigrante sueca, tá? Mas antes de falar um pouco mais sobre o livro, que é fascinante, muito bem pesquisado e, obviamente, triste, 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 eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante, mas extremamente respeitoso, não há nada de descrição ou fotos, porque os corpos foram, olha o nome do cara, Jack o Estripador, gente, naquela época já tinha foto forense, né? Elas foram retaliadas, a maioria parece que morreu dormindo, menos mal se é que, né? Enfim. O livro, ele foca nas vidas dessas mulheres, tá? E depois, o que aconteceu depois do assassinato, então não vai ter como que o corpo estava, vai falar depois da identificação, tudo. Várias desses inquéritos, acho que uns dois, três foram perdidos, mas aí ela pegou notícias de jornal, imagina quanto de informação que bate, né? Informação que não bate, aliás, se jornal inventava coisas e tal. Respeitoso, então, por isso, respeitoso dois, e mais importante até, no caso, que foi por isso que ela escreveu o livro, né? Muita gente, olha, ainda em 2024, né? Ah, o Jack o Estripador, ele matava prostitutas lá em Whitechapel. A maior parte dessas mulheres não eram prostitutas, tá? É que elas eram indigentes, elas eram alcoólatras, isso sim, todas tinham esse denominador, mas ele vai explicar por que que naquela sociedade era tão fácil ser alcoólizado, tá? Pra você ter uma ideia, gente, havia o costume na Inglaterra vitoriana de quando estava nascendo dente, né, nas crianças, as pessoas molhavam a dedo em bebida alcoólica e passavam na gengivinha pra parar a dor. A maioria daquelas pessoas não deviam ir comer, então, bebida alcoólica era barata, passava até na criança. Então, ou seja, você já imagina, criancinha já fica entrando no goró, entrando, né? Por isto que o movimento dos abstênios foi tão importante, é em comparação, né? Mas, enfim, o livro é respeitoso porque ele vai resgatar essa história. No sentido assim, elas não mereceriam morrer se fossem prostitutas, funcionários do sexo que dizem hoje em dia, né? Só que não é essa a questão. A questão é que pelo menos três delas não eram. Então, isso a historiadora quer colocar em panos limpos. Dá dignidade pra aquelas mulheres, pras que eram trabalhadoras do sexo e pras aquelas que, por exemplo, uma largou o marido porque o marido estava traindo serialmente. Só que naquela época, você fala, é, mulher não podia se divorciar. Era ou socialmente reprovado, mas também era caro demais. Então, aí, elas, de alguma forma, você vai ver que essas mulheres todas acabaram na rua, todas acabaram alcoólatras e todas acabaram em Whitechapel sem nada, sem ninguém. Então, elas eram mulheres, elas eram pobres, elas eram alcoólatras. Ou seja, que chance que essas mulheres tinham. Não santifica nenhuma das mulheres, né? Elas provavelmente... Então, tem depoimentos lá que ela pegou da época, de irmãos. Isso virou um caso de imprensa mundial na época já, pessoal. Então, fonte... Claro que, às vezes, não é necessariamente confiável. Como eu falei, muita coisa é conflitante. Mas, é... Pessoas dizendo que... Não, elas eram difíceis, não sei das quantas. Então, o livro não vai dourar a pílula. Só que ele vai mostrar motivos. E tem hora que você fica assim. Tem uma delas, a Anne Chapman, que... Claro, você já sabe que ela vai morrer, mas... A vida dela está caminhando para ela virar de classe média, né? O marido arranjou não sei o que, parece que ela vai virar uma mulher de classe média. Você fica... Aí, tem aquela turno. Tudo isso... Teria sido a marca da ascensão da Anne Chapman para uma vida de classe média, com aquela lareira, com filhos estudando ontem, mas... Ela era alcoólatra. Puts! Aí, assim, já... Né? Assim, você sabia que ela ia morrer? Sim, mas... Aí, você começa a perceber que esse álcool não estava só nela. Depois, você vai descobrindo em outras personagens da história, em quem que estava. E, é claro, né? Ela vai dar informações factuais para a gente entender como era duro viver na Londres, naquele momento, né? Em que não havia cirurgia, em que não havia confortos que a gente tem hoje. Então, assim, no determinado momento, você tinha duas epidemias comendo feio em Londres. Uma epidemia de escarlatina e uma de tifo. Então, a família de uma delas lá perdeu seis filhos de uma vez só, em um mês. Ah, elas tinham um monte de filhos, né? Então, também está falando aqui. Todo mundo tinha um monte de filhos? Nem todo mundo tinha um monte de filhos. Mulheres que eram de classe média alta ou sabiam ler, elas tinham acesso a métodos contraceptivos, justamente porque elas sabiam ler. Existia camisinha, existia tudo. Só que as nossas mulheres aqui, várias foram analfabetas, mas mesmo as que tiveram alguma educação formal, não tinham acesso à informação. Então, elas tinham filhos. Até porque também tem o elemento cultural, né? Era isso que se esperava da mulher vitoriana, que ela parisse filhos e que ela se desse para os filhos, que ela se desse para o marido. Então, ela vai contando a história da vida dessas mulheres, só que, de vez em quando, tem aquelas contextualizações. E aí, a gente acaba... Eu aprendi, por exemplo, que em 1870, não sei das quantas, teve um acidente de barco no Tâmisa, no qual morreram 660 pessoas. Imagina, o rio já gerava merda. Imagina depois com 660 pessoas apodrecendo naquele rio. O que não virou aquela fedentina e o que não virou de doença naquele lugar. Então, é assim, ele é um livro que não vai ficar prestando atenção no Jack, o estripador. Já tem um monte de livros sobre o Jack, o estripador. É sobre a vida dessas mulheres. De vez em quando, ela tem que citar Jack the Ripper, não sei das quantas, mas, né, ela vai falar de como que elas nasceram, como que elas cresceram, de irmãos, de irmãs, porque é o que ela fala. Essas mulheres, elas foram... Elas passaram para o mundo como vítimas do Jack. Quando as pessoas... A gente nem lembra o nome delas. A gente lembra só Jack o estripador, né? Aí, a autora também fala que elas eram mães, elas eram esposas, elas eram irmãs, elas eram amantes. Elas eram difíceis, elas eram viciadas em álcool, mas elas eram pessoas, mulheres. Errado estava quem matou essas mulheres, né? Porque aí, ela também questiona aqui uma coisa que a gente, às vezes, pode cair, né? Eu de homem, de classe média, com uma idade, 57 anos. Sabe aquela história? Sabe, às vezes você está lendo, mas também escolheu, está lá. Aí você tem que... Calma, Roberto. Calma. Não é assim que funciona a vida, né? A vida é muito mais difusa, muito mais complicada do que fulano escolheu, está lá, fulano. Às vezes, a gente não consegue nem parar de chegar atrasado nos lugares. Como que a gente pode esperar que as pessoas parem de beber de uma hora para a outra? Eu sou fumante, eu sei. Você fala, nossa, você é fumante? Você fuma? Não, eu não fumo. Faz um tempinho já. Mas eu sempre falo, eu sou fumante. Você sempre. Eu amo. Só que eu não posso. Só que eu sei que é porcaria, eu sei que é caca, mas é difícil para largar aquele negócio. Imagine, então, o álcool que faz, sei lá, né? Então, assim, é um exercício de empatia que a gente vai aprendendo a ter, julgar, né? E aí você vai aprendendo também noções de como era a vida da época, né? E de como não era tão interessante e tão divertido viver em uma época em que uma privada lá fora era, assim, compartilhada por 30 famílias. Eu não estou falando nem vaso sanitário igual a corrente, tá? Uma privada. Imagina, então, que horror que era. Rato. Tudo quanto é bicho correndo onde essas mulheres tinham que dormir. E aí elas tinham que arranjar um homem, sim. Por quê? Porque a vida já era difícil com, naquele lugar pobre, imagina sem um homem. E é uma sociedade, por exemplo, morria o marido, mulher não tinha pensão. Então, aí, são coisas que a gente vai aprendendo aqui. Porque, hoje em dia, parece que tem gente que acha que sempre teve pensão, né? Sempre existia o seguro. Ah, viúva tem pensão. Não foi. Precisou de ter briga para ter pensão, né? Claro que o livro não vai contar a história dessa briga. Mas vai mostrar um mundo em que o estado de bem-estar social não existia, não. Então, era fácil você cair para a rua, especialmente se você fosse mulher, né? É, assim, muito bom, muito triste. Mas, agora, essas mulheres ganharam. A Annie Chapman, a Pauly, né? Ganharam lá. A Annie, a Pauly, a Mary Jane, a Lisa, a Lisa, ganharam o seu, a sua história também, né? Não só o Jack. Tem, claro, ele é muito mais famoso e é claro, é, mas o livro foi feito por conta dele, né, Roberto? Bom, aí não é culpa da autora, né? Se ele que ficou famoso por conta dessa história, a autora só está respondendo a uma situação que foi criada muito antes dela nascer. É um ótimo livro para quem gosta de história, para quem gosta de crimes da vida real, para quem curte o Jack o Estripador também, né? Precisa saber quem que ele matou. Parabundo desgraçado. Tchau. Tchau. Tchau.